Olá galera do YouTube, estamos de volta com o Míssel 1985, prózão e prózinho aqui na missão número 4 rapaziada, hardcore no último. Vamos lá para mais uma missão desse game maravilhoso, já deixa o like, se inscreve no canal se for novo e ativa o sinola para receber notificações de lives e novos vídeos legais como este. Lá meu Deus, socorro. Tive que usar uma nade. Eu ia matar, na verdade acertou minha bala. Tive que usar uma nade lá no maluco, ó, mata o cara da... Nossa. Mata e eu tiro. Esqueci que ele não cai no chão. Caraca, mata o cara... Mata o cara da... Guarita, né? Guarita, isso aí é guarita. Vamos lá, mano, eu tô um fire hoje, hein? Você tá um fire hoje? Só no estilo? Tive. Calma, com calma, com calma, com calma, com calma, com calma, com calma. Calma e Lola, calma e Lola. Nossa, olha, olha, o cara tá... Nossa, eu quase tô com calma. Nossa, você salvou ainda, hein? Você viu o tanto, ele jogou três... Vai lá, pega a vida, Nóia. Por quê? Porque você é bom, mano. Deixa que eu cuido dos caras aqui. Ó, vamos correto. É, vai você, porque você tá com o flame. Não vai. Mas seu flame vai acabar, você não devia pegar também. Não, relaxa. Só vamos, mano. Você quase topou, né? Quase tomei, velho. Deixa eu pegar as rosinete. Deixa eu pegar as rosinete. Não, vamos devagar. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vamos com sabedoria, vai. Ah, morri. É, morreu o cara da neide, né? É, então. O cara soltou uma grenade na sua cara. Nossa, o cara jogou um tiro que era pra você e quase foi pra mim. Quase você morreu na pala perdida, nego. Ai. Nossa, o granadeiro. Cuidado aí, ó. Pega o cara da vida. O cara da vida. Que safado. Nossa, o cara é granadeiro duplo, mano. Não, ah, morri no granadeiro duplo, mano. Truco, truco. Que vagabundo, mano. Mata esse cara. Ai, vou tomar. Help me. Toma, matei um. Boa, nego. Eu só morri uma vez, por enquanto. E eu também. É mesmo, morreu uma vez, eu morri uma vez. Só que você pegou duas vidas, né? Por isso que eu tô com dez. E... Agora o bagulho ficou louco. Ai, eu enroquei. Nossa, mano, que saca essa pedra aqui. Cuidado. Pode vir. Segura. Segura não tá, não. Não gosto desse lado aí, não, mano. Não gosto nenhum dos lados, na verdade. Você tá no meio. Vamos... Com sabedoria, calma. Vamos te chamar só. Só chama. Ó, eu tô vendo. Eu não lembro como que é aqui. Ó, chamou ali, veio. Vem cara. Todo... Todo... Toda... Oxi. Ai, eu achei que eu tava usando o automático. Ah, tomei, mano. Aqui na esquerda. O cara não morre, velho. O cara ali não morre, mano. Nossa, eu achei que matava. Não... Ah... Só vamos, prozinho. Só vamos, mano. Podia ser duas balas, né? Pra não morrer tão fácil. Eu enroquei na tua. Eu vi você enrosgado, calma. Ai, deixa eu pegar a vida. Nossa, você tá com cinco já? É, mano. Eu morri pra caramba. Morri de novo, mano. O bagulho tá louco aqui. É ruim pra ficar com cinco. Essa fase é difícil demais. Bom, matei o cara da guarita. Matei o cara da guarita. Você já viu tanto de cara atrás de mim? Eu vi e matei um. Cuidado com a bala do canhão. Caraca, você viu tanto? Calma. Calma que a gente vai conseguir. Tá, eu tô com sete. Com sabedoria, mano. Com sabedoria. Eu vou por aqui por trás. Segura. Ah, não. Não, não. Cuidado com a bala perdida. A bala perdida. Oi. Oh! Pega lá, vida. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida, prazinho. Ah, eu já vou perder a vida? Não, não. Vamos com esse cara, só. Ai, ai. Ah, morri. Difícil demais essa vida. Essa vida. Essa fase. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque aqui é bugado. Atravessa no coqueiro. Mas a gente... Calma, vamos devagarzinho. Oh, não explode a bomba. Não, eu vou explodir de cima. Não, por que... Não, ajuda. Ajuda, podia matar. Ai, que inferno, mano. Vou puxar aqui. Tô morto já. Tô morto já. Não morri, mano. Passei batido. Batido não. Vai, você tá segurando tela. Eu... Eu tava me protegendo. Não peguei o foguinho ainda. Ah, mas já? Olha. Quase tomo três. Eu esqueci do negócio aí. Pronto, pai. Chegamos aqui no chefe. Já pronto. Ó a bala. Só corre. Só corre. Ai, eu esqueci o botão de granada. Ah, tomei, mano. Matei. Pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. A gente não tá com o que é isso. Ah, calma, mano. Ah, não. Então é outro esse. Por que eu tava me confundindo com aquele, sabe? Do barco aí vem a paredona. Aparece, chefão? Eu quero te matar logo. Porra, eu tinha oito. Oito. Matei. Acho que a gente vai passar. Eu matei. Usa as granadas. Eu quero morrer pra atacar um monte de granada. Não, não. Morre, não. Só morrer uma vez só pra atacar um monte de granada. Já foi, já, mano. Já era. Precisa nem se preocupar em morrer. Passamos, galera. Passe número... Quatro? Quatro. Passamos a quatro. Agora vamos pra quinta, que é uma fase estilo cabal, né? E como que atira? É, onde é atirar? Será que tem bomba? Não, não tem bomba. Ah, é apertando, né? Não é segurar. É, apertando, né? Não pode segurar. Tem que ficar apertando que nem louco. Mata, mano. Nossa, o maluco queria atirar. Você fica na esquerda, eu fico na direita. Aham, e mete bala no meio. E nós dois pode meter no meio, tá? Tá. Ah, matei, matei. A gente não vai deixar ninguém ferir nosso barco. Essa fase é como se fosse um bônus, né? É um easy essa fase, hein? Uhum. Só no... É, que bom que tem dois jogadores, né? Porque a gente mata fácil. Perdemos um pouco. Perdemos um pouquinho de vida. Ai, eu tô me confundindo com a sua bala. Não posso esquecer que a minha é brunilha. Nossa, olha só. Ah, não sei. A gente para aqui é disto, ó. Ok. Ok. Melhor ir lá pra esquerda pra não se confundir. Tomamos tiro, hein? Olha lá. O helicóptero. Passei. Nossa, o cara se lascou. Dei pre-fire. O paraquidista. O paraquidista. O paraquidista que é o pior. Tá bom. Tá difícil, hein? Tá nada. Tá legal. Acaba nunca. Só tá longo, só. Não. Levamos bala, hein? Agora eu vou atacar um monte. Ó. Vencemos. Tamo chegando. Tamo chegando. Chegou. A gente aguenta esse finalzinho. Até aí, nunca vem um da esquerda. Vencemos. Missão concluída. Congratulation. Congratulation, guys. Passamos mais uma, mano. Pronto. Chegamos na missão. Chegamos na estátua do macaco cagando. A estátua do cara cagando, né, mano? Ah, eu quero reiniciar outro. Falta com um vídeo. Relaxa. Também tô. Três, duas. Vamos conhecer a fase, né, mano? Essa é a fase de reconhecimento, né? Quase. Toma. Pega aí o porco. Deixa eu pegar o porco. Deixa eu pegar o porco. Ó, ele quase te mata. Eu te salvei. Pega aí a granada. Na verdade era pra deixar pra mim. Foge, foge. Eu vou matar. Não ruxa não, maluco. Ah, é só de... Acho que dá pra gente passar de primeira. Vem pra cá. Só no sapatinho. Ah, eu lembro. Ai, a minha granada bugou. Ela foi na diagonal. Ela não foi, velho. Que milagre que eu matei o cara ainda, velho. Eu morri duas vezes. Mas tem vários reféns pra salvar. Ah, eu nem vi aquele reféns. É, porque a gente não tinha chegado nele. Ah, mas aí é muito apelão os caras. Não, você se enroscou, né? Eu me enroscou tudo. Relaxa, calma. Tá fase de reconhecimento. Fase de reconhecimento, mano. Reconhecimento não. Põe esse. Nossa, cai no rio. Pai, perdemos tudo, mano. Cai de novo. Como que a granada dele caiu dentro da água, acertou eu? Eu morri. Eu fui e repei. Não morre, mano. Tenta resistir no máximo. Mas pronto. Game over. Começa com pouca vida, enfim.